É a Terra dos Cavalos! Um lugar bem legal para passear e amigos encontrar Cavalgar e brincar sempre todos juntos, assim poder estar Na Terra dos Cavalos, tudo é tão lindo Seja bem-vindo, vem aproveitar É a Terra dos Cavalos! Terra dos Cavalos Hoje em Terra dos Cavalos, quando seu comportamento indelicado interrompe o treino E põe em perigo os cavalos e seus cavaleiros Acalipso está congelando O novo celular da Molly pode fazer com que ela perca velhos amigos Isso nunca devia ter acontecido Conversa, conversa Eu adoro a primavera, ela é tão repleta de promessas e novos começos Você é muito tímida, Tini Seja confiante, fale alto e claro, não deixe ninguém interromper você Mas isso não é indelicado? E já houver-me falando ou um porco muito grande? Eu não sou um porco muito grande Proporcionalmente, eu tenho o tamanho certo para uma leitoa da minha idade Oh, como ela é confiante! Bravo, porca bravo! Ótimo, eu estou tão contente porque meu celular novo pega aqui na Terra dos Cavalos Mal posso esperar para ligar para todo mundo que eu conheço Pode me dar o número da Nani? Tá bom Já anotei, obrigada Oi, como vai minha garota? Ai, Scarlet, que saudade de você Começa a cenoura, Button Nham Boa, garota E que dia nós planejamos? E não é sempre assim, a Nani terá seu primeiro passeio de primavera na Terra dos Cavalos Alô? Molly? Onde você está? Bem atrás de você Você comprou um celular? Economizei grana o suficiente da minha mesada Então finalmente meus pais me julgaram maduro bastante para ter meu próprio celular Mas na verdade, acho que eles estavam cheios de eu ficar sempre pedindo deles Me deixa dar uma olhada Uh, que cor bonita Tá brincando? E é de estuar demais do meu brilho labial Então acho que é melhor você não pedir emprestado Você já configurou a discagem rápida? Ah, ainda não O meu primeiro Sem fazer pouco do ingresso da Molly no século XXI, hein? Alô, Amber? Olá! Estamos saindo para cavalgar Eu posso te ligar depois? Tá legal, tchau Você precisa de uns toques mais legais Me dá isso aqui, deixa eu ver o que você tem Hoje é o passeio de primavera da Nani E preparamos um almoço de piquenique delicioso Nem vem Por favor Olá, piquenique Dá licença Que ótimo, a Nani vai adorar Essa aí, eu adorei Parece corrida de cavalos Tem que gravar toques pessoais para cada uma de nós Não esquenta, eu te ajudo a escolher Vem comigo, Alma Vamos pegar as celas Já estou indo, Calypso Celular novo, que legal, parabéns E como é que vai o meu garotão lindo? Temos uma surpresa para vocês dois Vocês têm? O que é? Você vai ver Prepare-se para montar Escuta, Jess, eu preciso desligar Eu te ajudo depois, tá bom? Tá legal, tchau Alô? Oi, Amber Acabei de receber uma ligação da Jess Ela está tendo problemas sérios com o computador Então você acha que sem querer ela pode ter salvado o arquivo no drive errado? Tá bom, eu vou ligar para ela Estamos indo para a trilha do norte, tudo bem? Jess, sou eu Fica calma, deve estar em algum lugar Olha pasta por pasta, checa cada drive O que exatamente nós estamos procurando? Ah, você sabe, coisas silvestres Olha Dê passagem para as codornas Daquele lado Ah, vamos lá ver Quem é? Alô Por que você está sussurrando? Nós estávamos olhando um filhote de cervo ficar em pé pela primeira vez Estamos indo para aí, onde vocês estão? Agora é tarde demais A gente te encontra na encruzilhada, tá? Tá bom Isso foi divertido Eu vou mudar aqui, vou deixar meu toque bem baixinho Eu também Ótima ideia Oi gente E aí, vocês viram? Vimos o quê? Ai, espera É surpresa Vamos, garota Jess, você encontrou o arquivo? Acha que deletou ele pra sempre? Fica calma, a gente pode recuperar Escuta o que você tem que fazer Alô? Tá me ouvindo? Jess? Alô? Alô? Pode falar, Molly A discagem rápida funciona, tchau Você vai dizer alguma coisa? Se a gente não disser o quanto ela está sendo indelicada, como ela vai saber? Lembra quando você ganhou seu primeiro celular? É mesmo Ficava falando alto Atendendo ligações em cinemas e restaurantes Com toques altos e detestáveis Ela ainda não percebeu Me desejem sorte Ah, Molly Eu sei que você adora o seu celular novo Mas será que, assim, você não podia desligar ele um pouquinho? Por quê? Bom, a gente está no meio da natureza E é meio indelicado ficar ligando o tempo inteiro pras pessoas Indelicado? Além disso, a gente não viu ainda o você sabe o quê E você é a única que pode localizar a Molly É, ela tem razão A gente mostra como enviar textos mais tarde Então vamos, Molly Olha, eu sinto muito se estou sendo inconveniente Mas a Jess perdeu o texto de inglês dela E é para a segunda E eu prometi que ajudava ela Oi, Jess, e aí? Deu certo? Não teve sorte? Você chegou a sua lixeira? O que é lixeira? Jess, eu não acredito em você Todas nós já passamos por isso, né? No máximo em dois dias teremos a velha Molly de volta Muito obrigada Vocês me mostraram o novo lado da Terra dos Cavalos Preferia não ter ficado sem a luz do dia Eu queria poder te mostrar a surpresa, mas... Talvez numa próxima vez Quem sabe da próxima vez a gente deixe os celulares em casa Ou pelo menos desligados Eu tô com frio Aposto com vocês até as cocheiras Vamos lá! É isso! Venha, garoto Depois de uma longa cavalgada Temos que manter você quente Vamos colocar a cobertura em você Boa noite, garotão Boa noite, Molly Boa noite Oi, Jess, e aí? Achei que você já tivesse recuperado tudo Alô? Sua bateria tá acabando Deve ter um jeito de salvar isso Mas é pra amanhã, Jess Você não tem mais tempo Tchauzinho, Molly É, eu sei, desculpa Eu tenho que correr Eu te ligo do ônibus, tá bom? Amber, você não devia estar na sua festa? Não, você não tá arrumada demais Jeans com brilho é chiquérrimo E o que vai usar em cima? Não, camiseta é muito comum Espera um pouco Essa não Eu vou perder o meu ônibus Tenho que desligar Tchau, menina Calypso Te vejo amanhã Ela esqueceu da Calypso Mas não foi de propósito Quem é que deixa um cavalo molhado Sem cobertor Numa baia fria Quando lá fora Tá um frio de congelar Ela se esqueceu Porque não se importa Ela não me ama mais Não mais do que ama Aquele celular idiota Não diga isso Não é verdade Isso é primavera? Eu estava treinando o que a Angora me ensinou Eu sou tão importante quanto você E eu mereço o mesmíssimo respeito O Sam Burst não fez de propósito Estamos preocupados com a Calypso Seria bom termos um pouco de silêncio Só isso Claro Vocês cavalos podem ficar aí se lamentando Mas o porco inferior Tini Você não está escutando? A Calypso está congelando Ela não tem cobertor Puxa É que eu não percebi Fique calma Eu já volto Calypso Desculpa Eu sinto tanto É bom que seja sério, chefe Calypso? Calma, garota Bom menino, chefe Não se preocupe Vamos deixar você quentinha outra vez Isso nunca devia ter acontecido Ei, você nunca recusou uma cenoura E a Molly nunca esqueceu o seu cobertor Assim que amanhecer Eu vou cuidar para que isso nunca mais aconteça Bom dia, garotas Ei, Calypso, tudo bem? Ah, garota Nova regra da terra dos cavalos Nada de celular nas cocheiras Como é? Essa não Mas nós não somos nada sem os nossos celulares Quando estiverem aqui Vão prestar atenção somente nos seus cavalos Essa é a regra Isso é ultrajante Talvez até ilegal Ainda está sem fome? Aconteceu alguma coisa com o Calypso? Sim A Molly esqueceu de pôr o cobertor nela E sabemos por quê A droga do celular Will, o Calypso vai ficar bem? Espero que sim Mas ela ainda não quer comer Will, todos nós ficamos meio bobos Da primeira vez que usamos nossos celulares É, a Molly cuida melhor do cavalo dela Que qualquer uma de nós Eu concordo, Will Nós vamos falar com ela Nossa O que está acontecendo? A Jess ainda está tentando salvar o trabalho de inglês Oi, Jess Você conseguiu a versão antiga ou a versão nova? Mas você devia clicar em restaurar Desliga, Molly Precisamos falar com você sobre o Calypso Shhh Eu não entendo o que você fez de errado Talvez hoje à noite eu possa ir até aí, tá bom? Desculpem, o que foi? Esqueceu de pôr o cobertor na Calypso ontem à noite Jess, eu sei que é pra amanhã Eu prometo que vou te ajudar Molly, a gente tem que falar com você Você não viu que eu estou no telefone? Vamos fazer ela escutar, eu prometo A Molly chegou Oi, Molly Oi Quem vai primeiro hoje? Minha garota parece um pouco cansada essa manhã Você ainda não sabe o que aconteceu ontem à noite, sabe? O quê? Alô? Molly, temos que falar com você É sobre a Calypso Desculpa, a Jess está tendo um ataque Eu não posso escutar duas pessoas de uma vez Jess, eu vou começar meu treinamento de salto Vamos lá, quem vai primeiro? Eu vou Ótimo, Jess, você está fazendo algum progresso Ainda bem que temos celulares Nada de celulares Nada de celulares Certo, eu preciso desligar Molly! Sarah, eu sinto muito Amber, eu posso te ligar depois? Eu programei outro toque pra Amber ontem à noite E eu não sabia que estava tão alto Alto? Detestável é a palavra Já chega, Molly Me dá isso aqui O quê? Vocês dois estão bem? Tá tudo bem, Scarlett? O celular Não, eu não posso fazer isso Molly, a Sarah quase caiu por causa de você e desse telefone Eu sei e sinto muito Eu não queria que ninguém se machucasse Vou colocar ele pra vibrar, tá bom? Ótimo Mas se eu escutar mais um pio vindo dessa coisa Jess, eu não posso falar mesmo Ah, não Não faça nada, tá legal? Eu vou te ajudar depois do treino Vai, Molly É a sua vez Espero que a Molly consiga se concentrar no que está fazendo Molly, tudo bem com você? Meu celular Espero que não tenha quebrado Funciona, ele ainda funciona Não, não funciona, Molly Sim, funciona assim Não, pra nós não funciona O que você disse? Vamos ajudar ela, o que você acha? Ei Me devolve isso aqui Não até você ouvir a gente Molly, você precisa de uma intervenção de celular E precisa muito Olha, eu sinto muito Eu pretendia colocar o celular pra vibrar Mas quando a Jess ligou Ela tava tão chateada que eu esqueci Não, Molly Esse papo não cola Você pôs todas nós em perigo com essa coisa Sem falar que tem sido indelicada com todo mundo E você nem percebeu Olha, nós adoramos os nossos celulares Mas, olha, você nem parece mais a mesma Molly Não seja boba A Molly que conhecemos e amamos esqueceria o cobertor da Calypso numa noite fria Se o Will não tivesse ido olhar, agora ela estaria muito doente Mas a Calypso parece bem Talvez um pouco sonolenta Ah, parece? Calypso Ela parece triste Calypso O que foi que eu fiz? Eu sinto muito Acho que eu senti a inveja das minhas amigas por elas terem celular E andei economizando minha mesada por tanto tempo Que foi irresistível quando finalmente comprei um Mas isso não é desculpa pra esquecer o seu cobertor Ah, Calypso Você é minha amiga mais querida e preciosa Você pode me perdoar? Ai, Calypso O que eu faria sem você? Ai, que gracinha Que legal Que graça Alguém tá feliz por ter você de volta Também estamos felizes por ter você de volta, Molly Toma Eu não sei o que faria sem vocês também Eu não acredito Cadê a tecla de mudo? Eu também devo desculpas a todos vocês Vocês já tem celulares há algum tempo? Me dê uma lista do que fazer e não fazer É... Depois de tudo, talvez a gente também não precise dessa lista de dicas E se eu me esquecer, sei quem vai me pôr na linha Pode contar com isso Então, eu posso ter uma segunda chance pra endireitar as coisas? Como assim? Que tipo de segunda chance? Vocês vão ver Prontas pra montar? Pra onde ela vai? Vamos! Vem o Will Uhul! Vamos lá! Pra onde ela foi? Oi, Molly A gente se vê lá Vamos! Iá! Shhh! É ali Nossa, muito obrigada Imagina, eu que agradeço E principalmente a você, Calypso Ela agora vai ficar bem, não vai? Com certeza Ela está até comendo Se você não tivesse entrado lá Não sei se eu teria notado que a Calypso não tinha cobertor Bem... O que eu falei pra você, Tini? Para com esse sorrisinho bobo Seja confiante Mas eu estava sendo indelicada e desatenciosa com a Calypso E se você acha que estar arrependida é rir como boba Eu acho que eu não quero mais saber desse seu treinamento de confiança Ah, indelicadeza é um assunto do qual eu não entendo absolutamente nada Que bom pra você, Tini Você tinha uma coisa importante a dizer e disse sendo confiante sem ser indelicada Estou impressionada Ah, talvez eu tenha aprendido alguma coisa útil com aquela gata É a Terra dos Cavalos! Ê, 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 ê! Um lugar bem legal para passear E amigos encontrar Cavalgar e brincar sempre todos juntos Assim poder estar Na Terra dos Cavalos Tudo é tão lindo Seja bem-vindo Vem aproveitar É a Terra dos Cavalos! Terra dos Cavalos Hoje em Terra dos Cavalos, eles estão aqui Dois potros gêmeos vieram fazer uma visita Mas os animais mais velhos estão tão ciumentos Mostrem aos cavalos adultos como se faz Que se comportaram muito mal fazendo com que os pequenos Creamy Sugar fugissem Eu quero uma mãe Ah, bebê Vamos, não temos muito tempo Eles vão chegar logo, logo Oh, eu gostaria de saber do que se trata Eu peguei o cobertor Eu tenho um pouco de feno Ora, ora, ora Eles estão mesmo ocupados Chepe, Angorá, sabem o que está acontecendo Se preparam para receber uma dupla de visitantes Visitantes? Mal posso esperar para conhecer eles Eu posso Não precisamos de mais cavalos batendo os cascos por aí Nem sempre é muito fácil ter gente nova por aqui Mas espero que possamos fazer com que se sintam em casa É, que seja Companhia! Uhul, companhia! Uhul, uhul Eu nem acredito que vamos ter potrinhos gêmeos aqui Que pena que a mãe deles está doente Mas vai ser bem legal ficar com eles por uns dias até ela melhorar Nunca tomei conta nem de um potro Muito menos de dois Já já dei a cuidar da minha irmãzinha Lisa Mas os meus pais sempre fizeram a maior parte do trabalho Tomar conta de um potro dá bastante trabalho E com gêmeos o trabalho vai ser dobrado Mal posso esperar, vai ser tão divertido Espero que não fiquem com saudades de casa É uma grande mudança vir para uma cocheira estranha Deixando a mãe mesmo por poucos dias Eu só espero que não fiquem no meu caminho São só potrinhos, Azteca Não preciso de potros debaixo do meu casco Eles estão aqui Vem, Scarlet Vamos dar a eles as boas-vindas da Terra dos Cavalos Cream, Sugar Podem descer Esse vai ser o lar de vocês por um tempo Eles não são a coisinha mais fofa que vocês já viram Vamos levar esses dois para a cocheira Deixa eu fazer isso, Bailey Ah, eu também quero Eu não me importo Eu também não Eu posso cuidar disso Não, é melhor eu fazer isso Não se preocupem com eles Só estão ansiosos porque estão conosco A gente mostra onde vocês vão ficar Já falei que eu posso levá-los Não, deixa eu levar Gente, espera um pouco Esse lugar é bem legal Não é mesmo, Sugar? Acho que eles gostaram Esses cobertores vão manter vocês bem quentinhos Ei, aqueles cobertores são meus Azteca não vai morrer se emprestar para eles por uma noite Talvez Mas só por uma noite Boa noite, lindos Amanhã a gente mostra toda a Terra dos Cavalos para vocês Boa noite Dormam com os anjos Boa noite, Cream Boa noite, Sugar Ele não passou a mão em mim para dar boa noite Com toda essa agitação, ele se esqueceu Amanhã tudo vai voltar ao normal Ainda está lá fora, Sugar E está olhando para a gente Eu estou com medo, Cream E eu quero a mamãe Será que dá para falar mais baixo aí? Desculpa São só potrinhos, Azteca Não estão acostumados a dormir numa cocheira sem a mãe Isso não é motivo para manter todo mundo acordado Está tudo bem com vocês? A gente está com medo Não há por que ter medo aqui Tem uma coisa olhando para a gente Onde? Lá fora Aquilo é a lua Minha mãe costumava me dizer que tem um cavalo enorme morando na lua Conseguem ver a cara dele? Eu estou vendo Eu também estou A mamãe me disse que ele está sempre lá em cima Olhando os pequeninos e os protegendo enquanto eles dormem Nossa, olha só pra eles É isso que eu quero fazer quando eu crescer Cream, você está parecendo os cavalos grandes Vamos, é divertido Molly, vem ver Vem até aqui para ver os cavalinhos Minha nossa Ei, pessoal, vejam isso Eles não são as coisinhas mais lindas que vocês já viram Parecem tão orgulhosos deles mesmos É isso aí Mostrem aos cavalos adultos como se faz Isso está me deixando enjoado O Cream e o Sugar só estão tentando fazer como nós São uma graça Oi, cavalos grandes Cuidado, Lisa Vocês são lindos Lisa Eu sei que os cavalos não iam te machucar de propósito Mas pode acontecer um acidente Eles são muito maiores que você Como é que é? Nós nunca machucamos ninguém Vamos olhar uns cavalos mais do seu tamanho Tá vendo os cavalos bebês? Eu acho que não somos mais os favoritos deles Ah, Calypso, não é isso Os bebês sempre ganham mais atenção Bebês precisam disso Eu não sei não, Scarlet Eu acho que o Azteca tem razão As coisas mudaram por aqui Hora da cavalgada matinou Bom dia, bebês Espero que tenham dormido bem Acha que encontrou alguma coisa? Gostam de cenouras? Se comportem enquanto estivermos fora montando Vejo vocês quando a gente voltar Sejam bebês bonzinhos Bom dia, Calypso Vamos aprontar você Ai, desculpa, Calypso Acho que deixou guloseima pro Cream e pro Sugar Eu trago mais amanhã Prometo Qual é o seu problema? Anda logo, Molly Tá todo mundo pronto Eu tô tentando Mas a Calypso não tá cooperando Sinceramente, você é mais encrinqueira que a Lisa Ela tá vindo Finalmente Desculpem, mas é que hoje a Calypso nem parece a mesma Ah, vamos lá, Calypso Yeah! O que tá te incomodando, garota? Olha só esses dois Mas eles são tão fofos Não, Calypso, agora não Eu disse pra parar, Calypso Calypso Calypso! Você também é uma gracinha, Calypso Não, ela só está sendo boba Não encoraje ela O que deu em você? Você tá agindo como uma bebezona Eu achei que era disso que você gostava Já cheguei Não precisa empurrar, tem bastante pros dois Vocês dois tem faro pra encrencas Mas não adianta chorar sobre a água derramada, né? Esses potrinhos são mesmo exibidos Ah, Azteca, olha o que você tá fazendo Agora eu vou ter que trocar toda essa palha Eu não sei o que há com você Mas ele achou engraçado quando aqueles dois fizeram Azteca não precisa ter ciúme dos dois pequenos Eu não tô com ciúme coisa nenhuma O Bailey ainda se preocupa com você Sempre será especial pra ele Eu sei disso Mas aqueles dois ali estão tomando todo o tempo do Bailey Eu quero ir pra casa, Green Esses cavalos não querem a gente aqui É, e quando eu vi esses cavalões da primeira vez Eu quis ser igual a eles Vocês não vão nos manter acordados a noite toda de novo Ou vão? Desculpa Não vamos fazer de novo Ótimo Eu quero a mamãe Eu também Devíamos ir pra casa Nós podemos? Não vejo por que não Vem comigo Como você fez isso? Eu vi a Scarlet abrir a baia dela Na primeira noite em que viemos Bom, vamos indo Mas faça silêncio De que lado é a nossa casa? Por ali Eu acho Do outro lado das colinas Espero que os cavalos não estejam tão estranhos quanto ontem Eles pareciam um bando de bebezões Ai, olha só A baia do Cream e do Sugar tá aberta Os poutros fugiram Vamos procurar o Bailey Já vão tarde demais Quem sabe agora a gente tenha um pouco de atenção Isso não é jeito de falar, Azteca O Cream e o Sugar são só bebês Eles podem se meter em encrencas Temos que encontrá-los O que foi, chefe? O que aconteceu? Os poutros sumiram Chequem a cocheira e a arena Eu vou olhar na campina Não estão na campina Na arena E nem na cocheira O Cream e viu abrir a baia Na primeira noite deles aqui Hum O potrinho era mais inteligente Do que eu pensava Os potrinhos estão sempre ansiosos Para aprender Lembram de nós Na idade deles? Sem dúvida Eles pegaram bem rápido A nossa marcha Quando estávamos treinando O adestramento Já sei como podemos encontrar O Cream e o Sugar Eles usaram isso Na primeira noite Quando chegaram O cheiro deles ainda deve estar aqui Olha aqui, chefe Consegue farejar? Vai procurar eles, garoto Acho que estamos perdidos A gente não devia ter saído Da terra dos cavalos Bom, eu não vou voltar Aqueles cavalos grandes Não gostam da gente Nós temos que voltar Para nossa mãe Mas para que lado A gente vai? Para lá Acho que devemos ir para lá Eu perdi eles Agora ele está andando em círculos Tomara que ele ache a pista de novo Não se preocupe Eu vou achar Temos que encontrá-los Antes que anoiteça Não quero pensar no Cream e no Sugar Com frio e sozinhos Devíamos ter feito eles se sentirem Mais bem-vindos Na terra dos cavalos Eu não gosto dessa trilha Nós temos que continuar andando Mas para onde a gente está indo? Eu não tenho certeza Acham que eles entraram ali? Eles estão aí dentro O que a gente faz agora? Você lembra? Você lembra do que a Scarlet disse? Que tem um cavalo enorme lá na lua Olhando por nós Garanto que ele pode nos ajudar Eu estou cansado, Cream Nós podemos parar aqui um pouco Olha, a gente não pode ir mais longe Nós vamos ter que voltar Mas nós não podemos ir sem o Cream e o Sugar Eles não estão aqui A gente vai ter que voltar E recomeçar a busca Acho que eu sei para onde eles foram Para onde, Scarlet? Eles foram atrás da lua Foram atrás do quê? Mas do que você está falando, Scarlet? Querem um lugar onde se sintam seguros O quê? Mas estavam seguros na terra dos cavalos Acho que eles sabiam que vocês dois estavam aborrecidos Mesmo não sabendo o porquê Então resolveram fugir Mas eu nunca quis isso Eu só não queria que a atenção fosse toda para eles Eles nunca pretenderam isso, Azteca Eles não queriam que você ficasse com ciúme Simplesmente aconteceu Eu espero que a gente encontre eles Acho que estão lá em cima Em algum lugar Eu estou vendo eles Olha, eles estão lá Tem uma outra trilha no topo do cânion A gente pode encontrar com eles lá Ai, que bom que vocês dois estão bem Assustaram a gente Por algum tempo Vamos descansar os cavalos E depois vamos voltar Para onde estavam indo? Estávamos indo para casa Achamos que não queriam a gente Na terra dos cavalos Claro que queríamos vocês lá Pelo menos no começo Quando meu dono começou a dar muita atenção para vocês Eu realmente fiquei com ciúme Eu nunca tive que dividir a atenção dele com ninguém E culpei vocês Mas a culpa foi minha Eu sei que a Molly tinha ciúmes da irmã Quando veio aqui pela primeira vez Mas agora a Molly é muito chegada, Alissa Eu devia me lembrar que as coisas às vezes mudam Quando tem alguém novo na família Somos uma família na terra dos cavalos E vocês são os membros mais novos Vocês voltam com a gente? Claro, voltamos! Isso não é uma gracinha? Já podemos voltar? Acho que já estamos prontos Adeus, Cream Adeus, Sugar Diga um oi para sua mãe por nós Até logo A gente se vê em breve Vamos lembrar de tudo o que vocês ensinaram Nos vemos por aí Cuidem-se E não se metam em encregas Nossos cavalos estão muito barulhentos hoje Acho que eles vão sentir falta dos pequenos tanto quanto nós Vai ser ótimo ter a cocheira de volta ao normal Eu até vou sentir falta daqueles podrinhos Acho que nós amamos aqueles garotos, não? Eu acho O que você acha de um bom e longo trato, Calypso? E você também, Azteca Vem, vamos indo Eu tenho uma cenoura sobrando lá na baia Ah, eu tô tão feliz deles terem mudado de ideia sobre o Cream e o Sugar Nem sempre é fácil quando alguém novo se une à família Mas até que deu certo, não deu? É O amor é coisa que se espalha E sempre há o bastante para se distribuir Vem, vem pra terra dos cavalos Vem, vem a cavalgar também Todos bons amigos vamos ser Pegue seu arreio e explora Vem conhecer Ah, 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 ah Vem pra terra dos cavalos Vem, pega seu arreio e explora Vem conhecer Vem, pega. Vem, pega seu arreio e explora